sociais da Transamérica da seguinte forma, muita eficiência do Coritiba e letal nas bolas paradas, né? Além desse gol aí do Jean Pedroso, outros dois já haviam se originado de bola parada, com ela rolando mesmo de jogada construída ali, foi um deles, aliás, uma belíssima jogada construída no lance do segundo gol, que começa com o Matheus Frizo, eleito bambambam aqui na Transamérica, autor de dois gols, ele encontra espaço no meio da defesa, serve o Robson na direita, o Robson faz o cruzamento, Figueiredo tava fazendo um golaço de letra ali que o goleiro salva, mas o Frizo, que tinha começado a jogada, aparece na área pra finalizar ali com dois gols marcados ontem, chega a três no campeonato, o Robson marcou o primeiro gol do Coritiba, desbloqueando ali um time do operário que tava bem taticamente até então, chegou ao quarto gol marcado, né? O Coritiba tem chamado a atenção pelo poderio ofensivo nestas primeiras rodadas, são doze gols marcados em quatro partidas, uma média de três, né? Ontem, com o quarto gol, arredondou, com quatro gols no jogo, arredondou essa média pra três por partida e muitos jogadores se destacando no sistema ofensivo. Chama a atenção, assim, esse trio que vai sendo formado de atletas que se movimentam e são os responsáveis por dar volume ofensivo, por alimentar o centroavante. O centroavante tem sido o Edu, em alguns momentos foi o Ebert, e ontem até o Fabrício Daniel entrou no finalzinho pra fazer essa função. Agora, o trio ali que vem conseguindo as movimentações, tem o Robson mais pela direita, o Figueiredo que vinha jogando mais por dentro e o Matheus Frizo pela esquerda. Mas até ontem chamou a atenção uma mudança de posicionamento logo no início da partida e depois eu até perguntei pro técnico, o Guto Ferreira, o que levou a essa modificação. Ele falou que uma visualização do início do jogo, um trabalho em equipe, né? De quem fica lá em cima, passando pra comissão técnica na beira do campo, entendendo que seria bom ter uma mudança de posicionamento, com o Figueiredo sendo passado pro lado e o Frizo jogando por dentro. E foi ali por dentro que ele jogou só a melhor partida com a camisa do Coritiba. Foi bem demais, né? O Matheus Frizo na criação de jogadas e também aparecendo pra finalizar. É assim ele fez esse gol que eu mencionei. E fez o terceiro do Coritiba também, num rebote de uma cobrança de falta. Ele apareceu pra mandar um balaço e fazer o terceiro gol. Citei aqui o gol do Robson que desbloqueou o jogo, né? Porque até então o Operário se postava bem em campo. Fazia uma partida equilibrada com o Coritiba, até com mais posse de bola, mais volume ofensivo, até a primeira bola parada. Que foi um cruzamento lá da direita do Matheus Frizo num escanteio. Um escanteio cedido de graça, aliás, ali pelo Arthur Neves. Bom lateral esquerdo do Operário, mas que numa disputa com o Nathanael, ele tomou a frente, tentou driblar, se livrar do adversário e saiu com bola e tudo pela linha de fundo. Deu um escanteio de presente e, ao que está aparecendo, não dá pra dar bolas paradas de presente pra esse time do Guto Ferreira. Tá afiadíssimo na bola parada. Veio o cruzamento lá da direita, pé trocado no Matheus Frizo. O goleiro Rafael Santos saiu mal. A defesa não conseguiu afastar. Quase que o Vini Paulista, outro que jogou muita bola ontem. O cara parece que tá em todos os lugares do campo, né? Ele consegue ocupar o espaço de uma forma que é muito boa, taticamente, pra equipe. Ele acertou o travessão e o Robson mandou de cabeça pra rede. O Operário até, no primeiro tempo, conseguiu dar trabalho pro Curitiba. Atacou, fez o Benassi, né? O goleiro estreante. E o assunto goleiro, vou separar um pouquinho, a gente fala mais depois, porque é bem complexo, né? Com o Gabriel pedindo pra sair do clube, o Morisco suspenso. O Benassi fez a sua estreia. Fez duas boas defesas já no primeiro tempo. Ainda levou uma bola no travessão, do Felipe Augusto. Curitiba nos contra-ataques também levava perigo. Mas foi no segundo tempo que as coisas se desbloquearam de vez. O Curitiba se assentou defensivamente, a não ser um chute de fora da área, que o Benassi defendeu uma bola difícil. O Coxa foi senhor do jogo, teve volume, criou as oportunidades. E foi marcando os gols, né? Com o friso duas vezes. E esse que a gente ouviu na narração do Edilson, do Jean Pedroso. Aliás, aniversariante do dia, 20 anos de idade, ganhou o melhor presente que poderia. Foi tentado pela primeira vez no time profissional nessa temporada. No lugar do Thalisson, que estava sentindo o ombro e saiu no intervalo. E o Jean Pedroso marcou de cabeça esse quarto gol do Curitiba. O time mostrou muita solidez, né? Fora alguns momentos ali que o operário conseguiu ser mais perigoso no primeiro tempo. Foi uma atuação bem sólida coletivamente da equipe. E aí, com muita eficiência na frente e também aproveitando essas bolas paradas. O primeiro gol originado de escanteio. O terceiro gol originado de uma cobrança de falta que dá rebote. E o quarto gol, um levantamento direto para a área do Figueiredo na cobrança de falta que o Jean Pedroso apareceu para marcar. Se mantiver esse jeito de jogar, o Curitiba vai ser um adversário bem difícil de ser encarado. Coletivamente bem, não dando muitas oportunidades para que o adversário seja perigoso. E aí, tendo as oportunidades, marcando. E, especialmente, esse fator da bola parada, que decide partidas. O Guto, em outros momentos, quando o Curitiba já marcou o gol assim, por exemplo, na vitória sobre o São José Ense, abriu o placar numa cabeçada do Thalisson. Após cobrança de escanteio, naquele momento, o Guto já apontava. Olha, conseguimos marcar um gol de bola parada, mas ela está sendo trabalhada para que tenhamos muito mais aí pela frente. E se a gente lembrar da passagem anterior do Guto Ferreira, ele considera o André Luiz, que é um dos seus auxiliares, um dos maiores especialistas em jogadas de bola parada no futebol brasileiro. O André Luiz, que durante muito tempo foi o maior zagueiro, o artilheiro da história do Internacional de Porto Alegre. Mas, de alguns anos para cá, ele foi ultrapassado pelo Índio, que marcou mais gols que ele. Mas, durante muito tempo, ocupou esse posto e tem essa missão de trabalhar tanto a bola parada ofensiva, que ontem apareceu muito bem, como a defensiva no time do Curitiba. Os primeiros resultados são animadores. Quanto a isso, tanto as atuações, os resultados, o Curitiba assumiu a liderança do campeonato ontem, com a derrota do Cianorte, mas também o que vai sendo projetado daqui para frente, porque, apesar de bons jogos, ainda se fala muito em evolução, melhora, especialmente no entrosamento dessa equipe, que ontem foi a força máxima colocada dentro de campo. Na programação do Curitiba, o operário, na quarta rodada, era o adversário mais difícil, tecnicamente, que havia sido enfrentado até então. Então, o time foi o rodado, nos outros jogos, para que chegasse com a formação principal nessa partida. A ideia era medir forças, e o Guto, no pré-jogo, até falou, olha, é um adversário que a gente vai encarar não só no Paranaense, mas lá para frente, na Copa do Brasil. Então, foi colocado, desculpa, na Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado, Robson. E aí, o... Mas pode ser na Copa do Brasil também, quem sabe. O operário joga a Copa do Brasil esse ano? Joga, então... Então, quem sabe eu estou aproveitando aqui. Mas não na primeira fase, porque os potes não se cruzam. Não se cruzam. Aliás, devemos ter essa semana, né? Amanhã. O sorteio da Copa do Brasil, e o operário e o Curitiba vão conhecer os seus adversários. Enfim, ele falou que vai encarar o adversário mais vezes, né? Então, foi um grande teste para o Curitiba pegar o operário, e nesse primeiro momento, passando com louvor, com consistência coletiva, eficiência ofensiva e letal na bola parada. Porto. Valeu, Nicolás, falando aí da vitória do Curitiba.